Sacolas cheinhas de roupas que devem aquecer muitas famílias nesse inverno. Desta vez, mais de 350 quilos foram distribuídos para a comunidade do Morro da Dona Edite. Parabéns pra vocês, parabéns pra quem doou a roupa, né? Que nós temos muito, muito criança aqui e gente grande também que precisa. Agradeço a todo mundo e ao pessoal, sábado que vem, nós continuamos cedo já a abrir essa parte da roupa aqui. Vocês vão separar certinho e o pessoal... Pra separar tudo a roupa certinho, pra separar tudo certinho, o que é de criança, o que é de gente grande, pra não ter aquele tumulto, né? E no próximo sábado, então, o pessoal pode passar aqui pra receber? Próximo sábado pode passar aqui que tem a roupa aqui, já o pessoal é abrindo. Apoio especial da equipe da Central de Transporte Escolar de Blumenau. A gente fica feliz em saber que alguém que precisa tá recebendo essas doações, né? E a gente tá fazendo um bem pra alguém. E olha só que coisa boa, quando a gente chegou aqui na Capela Nossa Senhora de Fátima, a gente percebeu uma outra campanha de doação. Essa aqui é organizada pela Dona Maria Helena. Desde 2008 ela faz esse trabalho e faz a distribuição das roupas que ela recebe nas associações de moradores dos bairros. Hoje ela também está aqui organizando as peças. Ela é um pouquinho tímida, preferiu não conversar com a gente, mas quem quiser doar as peças também pra ela, ela também vai estar disponibilizando todo esse material aqui, separado com muito carinho, pelo trabalho que vocês estão vendo aqui, que as meninas estão fazendo, pra que quando as pessoas chegarem pra receber as peças, já esteja tudo organizado por tamanho e também por gênero. Campanhas se unindo pra fazer o bem. Campanhas se unindo pra fazer o bem.